Deixe-me, Senhor, contigo andar No caminho ao mar de amor Só contigo quero caminhar Pois confio em Ti, Senhor Meu Deus, meu Deus Eis-me ao Teu lado Só contigo quero caminhar Pois confio em Ti, Senhor Tu sozinho andou, meu coração Longe dos caminhos Teus Hoje eu canto em minha oração Quero andar contigo, ó Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Eis-me ao Teu lado Só contigo quero caminhar Pois confio em Ti, Senhor Nosso mundo inteiro meditar O valor real da cruz Mal do arrependido vai estar Caminhando com Jesus Caminhando com Jesus Meu Deus, meu Deus Eis-me ao Teu lado Só contigo quero caminhar Mas confio em Ti, Senhor Amém 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 Amém